Bom dia! Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E é um privilégio estar junto com você para pensarmos um pouquinho a respeito de tudo aquilo que estudamos no último trimestre. No último trimestre estivemos estudando sobre a doutrina de Deus. E por mais que continuássemos falando, é um assunto inesgotável, porque o nosso Deus é inesgotável. Tivemos aulas maravilhosas durante esse trimestre, tivemos a companhia sua, aproveitamos a interação através do chat. E agora eu quero convidar você a caminhar junto comigo ainda hoje falando sobre Deus, a doutrina de Deus. Deus não dá para ser limitado à visão humana. Deus é muito maior do que pensamos, do que imaginamos. Por isso o próprio Deus se revelou a homens no passado, para que esses homens pudessem registrar a sua revelação. E a revelação maior de Deus é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que o autor de Hebreus nos diz que antigamente Deus falou de várias maneiras, pelos pais, pelos profetas. Mas nesse tempo está nos falando através de Jesus Cristo, o Filho, o Seu Filho amado. Quando a gente pensa num relacionamento, porque falar sobre a doutrina de Deus, é também tentarmos imaginar como estamos nos relacionando com Deus. E muitas vezes, devido à imagem distorcida de uma pessoa, nós criamos preconceitos, criamos dificuldade no relacionamento. Deus é Pai, Deus é Pai amoroso, como disse alguém no domingo passado. Deus é Senhor, como estivemos estudando, falando sobre o Deus Salvador. Deus é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente. Deus é justiça, Deus é justo. Mas, diante de tudo isso, quando a gente fala de fé e de relacionamento, o mais importante, a luz da revelação de Deus, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, quem é Deus para você? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, nós temos um hino, um hino de adoração, de louvor, de exaltação ao Senhor. E Paulo diz assim, Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém! Oremos ao Senhor! Pai querido, nós te somos grato pelo teu amor. Te somos grato pela tua bondade. E te somos grato, Senhor, pela oportunidade. Mesmo nesse momento de dificuldade, de pandemia, de podermos estar juntos, estudando e compartilhando da tua palavra, aprendendo mais e mais de ti. Continua falando aos nossos corações como o Senhor já vem falando através da sua escola bíblica dominical. E principalmente nesses últimos três meses, quando estávamos meditando a respeito da sua pessoa, dos seus atributos e do seu amor para conosco. Nós te oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém! Amém, Senhor! Então, nós vamos pensar e vamos estar caminhando em tudo aquilo que Deus é, que Deus faz e como Deus tem cuidado de cada um de nós. Na abertura, no primeiro encontro que tivemos, estivemos pensando sobre o Deus que é único e é eterno. Deus não tem início nem tem fim. E Deus é único. O nome de Deus, antes de ser um nome, é muito mais que um nome. É a declaração da unidade da divindade. Tanto que quando Moisés chega para Deus e pergunta, se me perguntarem quem me enviou, qual o nome que eu digo? E Deus responde a Moisés, eu sou o que sou. E quando a gente pensa no Deus único, no Deus que é eterno, eu olho para o cântico de Moisés, depois deles terem atravessado, a pé e o chuto, o mar, e Moisés, então, canta ao Senhor, glorifica ao Senhor, escreve um poema de adoração e de exaltação ao Senhor. É o capítulo 15 do livro de Êxodo. E Moisés, então, nos versículos 2 e 3, de Êxodo 15, diz assim, Se você observar, Senhor é título de respeito, título de grandeza, mas na antiguidade, a palavra Senhor, ela entrava em oposição à palavra servo, ou seja, o Senhor é dono, como é apresentado na antiguidade. E o servo era o escravo, que não tinha vontade própria, que não tinha escolha, a única escolha que o escravo tinha, era de obedecer, e obedecer integralmente ao seu Senhor. Então, quando a gente começa a caminhar na visão de Deus, eu preciso reconhecer que Deus é o Senhor. E Deus é o Senhor porque Ele é o único. Não há outro além dEle. Não há outro acima dEle. Deus é o Senhor porque Ele é eterno. E não é só porque Ele é eterno, Deus também é o Criador. E aí, pensando no Deus Criador, nós estivemos pensando, conversando a respeito do Deus Criador no segundo estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. E é tão interessante que o Deus Criador, você não precisa ir muito longe. É só olhar para as coisas que estão à sua volta, as montanhas, as árvores, olhar para as cores dos pássaros, a diversidade dos pássaros, dos animais, a harmonia em que o universo se encontra. Você sabia que se o Sol se afastar um pouquinho só da Terra, ou a Terra se afastar um pouquinho só do Sol, ou melhor, se a Terra se afastar um pouquinho só do Sol, nós vamos morrer congelado. E se nós nos aproximarmos um pouquinho mais do Sol, nós vamos morrer torrados. Então, a coisa está toda bem ajustada, porque foi criada, e foi criado por Deus. E aí eu posso olhar para nós mesmos, para você, para o seu corpo, o funcionamento harmônico de cada órgão. E se algum dos órgãos resolvem se rebelar, nós ficamos doentes, precisamos criar algum tipo de medicamento, de compensação, porque tudo que Deus fez, fez, criou em perfeita harmonia. E o Criador, eu digo que o Criador, Deus como Criador, ele jogou beleza na sua criação. Como eu gosto de ver o azul do mar, lá no horizonte, a diferença de cores. Como eu admiro o verde, principalmente quando vai chegando perto da primavera, em que você vai andando pelas estradas que tem montanha, e aí você tem um verde misturado com as cores das flores. Que coisa linda! Deus não só criou todas as coisas, mas além de criar todas as coisas, ele deu beleza à sua criação. E ele deu beleza também para você, que está me ouvindo hoje, que está me vendo hoje, porque Deus fez tudo em perfeita harmonia. E aí o salmista Davi, no Salmo 104, verso 31, diz, Perdure para sempre a glória do Senhor, alegre-se o Senhor em seus feitos, ou dure para sempre a glória do Senhor, e que a alegria do Senhor esteja na sua criação. Você tem louvado a Deus como Criador, ou você tem olhado para a criação de Deus, e já se acostumou, então não consegue ver o Deus Criador presente ali. Mas aí, então, nós continuamos. O Deus que é único, que é eterno, que é Criador, também é onipotente. Onipotente significa que todo o poder, não há quem possa vencer ao Senhor. E aí, quando eu penso no Deus onipotente, quão arrogante nós somos, muitas vezes, indo contra a vontade de Deus, quão arrogante somos quando não queremos obedecer ao Senhor. E Davi, lá no 2 Samuel, capítulo 22, versículos 31 e 32, falando da onipotência, do poder, da grandeza de Deus, e eu te convido a louvar a Deus pela sua onipotência, pelo seu poder, pela sua grandeza. Ele diz assim, Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Irmãos, é belíssima a visão de Davi a respeito da intimidade, da grandeza e do poder de Deus. Então, eu olho para um Deus que é único e eterno, eu olho para o Deus que é Criador de todas as coisas, eu vejo o Deus que é onipotente, um todo poderoso, e agora eu posso continuar contemplando o Senhor, o Deus que é onisciente e o Deus que é onipresente. Tem músicas feitas em cima do Salmo 139, tem hinos que falam sobre a onipresença e a onisciência do Senhor. Você não tem onde se esconder de Deus, você não tem para onde fugir de Deus, fugir da presença do Senhor. O salmista, inclusive, coloca que Deus, na sua onipresença e na sua onisciência, está na sua formação, no ventre da sua mãe. E no versículo 14 do Salmo de número 139, ele diz, Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. E aí a gente continua caminhando, porque a intimidade com Deus é algo que precisa ser uma constante, precisa ir crescendo, precisa se desenvolver. E aí então a gente chega para o Deus que é santo. Muitas vezes nós não entendemos o que significa a santidade de Deus. E uma das coisas que me incomoda é que às vezes as pessoas acham que a santidade está na roupa que você veste. Outros acham que a santidade é o lugar que você está, ou o ambiente que você se encontra. Quando na realidade, a palavra do Senhor nos chama à santidade. O próprio Deus diz assim, Nós estamos aqui num texto do Antigo Testamento, quando há algumas limitações de alimento, existem algumas atribuições, nós vamos ter o tabernáculo, depois nós vamos ter a construção do templo, nós estamos vivendo nesse período do texto, que foi o texto áureo da nossa lição no estudo bíblico de número 5, Deus é santo. Mas quando a gente continua caminhando a respeito da santidade de Deus, a respeito do convite de Deus, há santidade para mim, há santidade para você, nós entendemos que a palavra do Senhor nos convoca a ser lugar de adoração ao Senhor. Ou não sabei vós, como diz lá Paulo, que vós sois o templo do Espírito Santo. Então, o lugar de adoração ao Senhor, a visão de santidade, de consagração ao Senhor, tem que ser a sua vida. Ou como o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que Paulo, a igreja em Roma diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor. E quando nós experimentamos da santidade de Deus, nós vamos experimentar também a boa e agradável vontade do Senhor. Então, ser santo, eu serei santo quando mais e mais próximo eu estiver de Deus. Serei santo, estarei vivendo uma experiência de santidade autêntica quando eu me deixo ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente continua. O Deus que é santo também é Deus de amor. E quando a gente pensa em amor, amor não é sentimento. Amor é ação. Amor é atitude. Amor são escolhas que nós fazemos. E aí, amor é muito mais do que paixão. Você pode ter certeza disso. E aí a gente vê o amor de Deus, a manifestação da grandeza do amor de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar a grandeza do amor de Deus entendendo que Deus se fez como um de nós. E o próprio Jesus está lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 12, que foi o textuário da lição de número 6. Jesus dá um mandamento. Um mandamento para mim, um mandamento para você, um mandamento para os seus discípulos. O meu mandamento é este, disse Jesus. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Olha só. Isso é complicado, tá? Porque Jesus espera que o nosso amor para com as outras pessoas, porque quando eu penso no Deus de amor, eu tenho que entender que a minha manifestação de amor é para pessoas, pessoas que estão se relacionando comigo, pessoas que eu vejo, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, pessoas que respiram, igual a mim, igual a você. E aí Jesus espera que a manifestação do nosso amor seja aquele amor semelhante ao amor que ele demonstrou para conosco. E também o João, na sua carta, disse, se você diz que ama Deus e não ama o seu irmão, você está fazendo de Deus um mentiroso. Então cuidado com as suas declarações, cuidado com a sua atitude de amor. E o Deus que é amor é Deus salvador. E quando eu penso no Deus salvador, eu olho para a visão da esperança. E pensar na esperança, a esperança que não desaponta, a esperança que não decepciona, a esperança que alcançamos em Cristo Jesus, através da fé. Esse Deus que é salvador, deu o privilégio a todos quanto o receberam, de poderem chamá-lo de pai. Ou como diz lá em João, capítulo 1, verso 12, a todos quanto receberam foi-lhe dado o poder, foi-lhe dado a autoridade de serem feitos filhos de Deus. O Deus que é salvador se fez como um de nós, deixou a sua glória para ser como um de nós, para sofrer as nossas dores, para passar pelas humilhações que ele passou, para morrer num julgamento injusto, na cruz, no Calvário, porque ele ama, ama a mim e ama a você. E na morte, na morte de cruz, ele trouxe perdão e salvação a cada um de nós. Tanto que em Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, texto-auro da lição 7, diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos, para que nós estivéssemos andando nelas. Então, o Deus que é salvador, o Deus que é amor, é um Deus perdoador. Irmãos, é complicado falar de perdão. Talvez a gente tivesse que gastar um ano inteiro, dois anos, porque nós temos a capacidade de guardarmos coisas ruins, guardarmos lixo, nós temos dificuldades de perdoar. Então, vamos aprender com Deus, vamos aprender com Deus a sermos perdoadores. Você está imaginando o que Deus fez por mim e por você, trazendo o resgate, nos dando, nos amando, nos dando a salvação, nos resgatando da condenação eterna? Tanto que tem um texto em Romanos 5, verso 8, que foi o textuário da lição de número 8, que diz assim, Então, Cristo morreu em nosso favor, pagando o preço pelos nossos pecados. Cristo morreu em nosso favor, porque ele queria, ele quis fazer isso, para nos trazer o perdão. Ou como o profeta Isaías, que nos próximos trimestres nós vamos estar estudando o livro do profeta Isaías. Vai ser uma bênção também. E eu espero você junto com ele, junto com todos os professores que têm feito a Escola Bíblica Dominical. Isaías, no seu capítulo de número 53, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Sem pastor, perdidos. Mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz. e pelas suas feridas, por ele ter sido morto na cruz pelos nossos pecados. Isaías estava profetizando o que haveria de acontecer com Jesus. Hoje nós fomos resgatados. Mas aí, sobre Isaías, a partir do próximo domingo, eu espero você junto, continuando a estudar aqui na Escola Bíblica. Na lição 9, nós vamos ver um Deus que é galardoador. um Deus que dá presente, que premia, ou dá prêmio. Agora, você acha que os prêmios são pelos seus méritos? Coisa nenhuma. Os prêmios é porque Deus é generoso. Irmãos, não dá pra ser cristão e não ser generoso. A generosidade está em Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você já teve uma experiência com Cristo, você precisa ser generoso. Porque Deus foi tão tremendamente generoso, que Ele se deu a si mesmo. Ou melhor, Ele deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um Deus que premia porque Ele é generoso. O premiar de Deus, você receber um prêmio de Deus, você receber um presente de Deus, você ser herdeiro de Deus. E herdeiro é aqueles que têm o direito de usufruir das bênçãos do Pai. Tudo isso é porque Deus é generoso. E lá em Apocalipse 21, verso 7, diz O vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. De que lado você está? Do lado dos vencedores? Ou do lado dos perdedores? De que lado você está na vida? E aí, quando a gente fala de vencedor ou perdedor, eu estou falando da experiência que você deve buscar dia a dia com Deus. Se você caminha com Deus, você está do lado dos vitoriosos, porque o meu Deus é onipotente. Se você caminha com Deus, você está do lado dos vencedores. Então, se você caminha com Deus, você vai herdar tudo aquilo que Deus já preparou para mim e para você. E aí nós continuamos caminhando. E uma das coisas que é interessante é a paciência que Deus tem. Paciência que Deus está tendo comigo, paciência que Deus está tendo com você, porque Ele já mostrou qual o caminho, Ele já mostrou qual a direção, Ele já mostrou o que Ele espera que estejamos fazendo. Ele se doou na pessoa de Jesus Cristo, mas muitas vezes nós temos sido teimosos. E aí, no estudo 10, nós estivemos estudando Deus é paciente. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, eu vou te dar um conselho. Não abuse da paciência do Senhor. Segundo a Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9, que foi o texto-áudio da lição 10, diz assim, E aí, então, quando eu começo a caminhar com esse Deus que é paciente, e a partir desse texto que nós lemos agora, de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, Deus não quer que ninguém se perca. E por isso, Deus tem dado chance para que as pessoas que eu amo, que você ame, tenham um encontro pessoal com Ele. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém morra sem Cristo e sem salvação. Mas a responsabilidade também não é de Deus. É minha e sua. Eu preciso intensamente pregar a verdade, pregar o Evangelho, pregar a Palavra do Senhor. E aí nós continuamos. No estudo 11, nós estivemos falando sobre a justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, há uma máxima que as pessoas querem só enfatizar amor, 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 amor de Deus. Mas Deus também é justiça. E eu vou te dar um conselho, conselho que foi dado ali no livro aos hebreus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E o livro de hebreus foi escrito para a igreja, a igreja do Senhor. A justiça de Deus, ela se manifesta e se manifesta de forma presente e real. E nós precisamos entender, precisamos caminhar e precisamos saber que quando se fala sobre justiça, Deus é justo e há de publicar a sua justiça. Ao mesmo tempo, quando eu penso no Deus que é justo, nós temos que aprender sobre justiça na palavra do Senhor. A maioria dos profetas lutavam contra as injustiças que também estavam acontecendo à sua volta. Nós, como igreja do Senhor, não podemos ficar omissos diante das injustiças que nos cercam. Nós, como igreja do Senhor, de um Deus justo, devemos lutar e lutar pela justiça. ou como o próprio Jesus. No Sermão do Monte diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e aí depois as demais coisas lhes serão acrescentadas. O Deus que é justo, o Deus que é santo, o Deus que é amor, o Deus que é salvador, é companheiro constante. A partir da minha experiência com Cristo, Deus não me larga mais. A partir da minha experiência com Cristo, Deus se faz presente na minha vida. Por isso, no estudo, o penúltimo estudo, Deus é consolador. E o consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que era promessa para os discípulos, que se manifestou de maneira histórica, num fato histórico e poderoso no dia do Pentecostes, é o companheiro constante que nós temos. E na lição 12, nós estivemos falando sobre o conselheiro. E aí, então, o Deus consolador é quem nos capacita. O Deus consolador é quem nos impulsiona. O Deus consolador é aquele que vai estar também nos incomodando quando estamos indo na direção contrária do Senhor. E aí, então, o texto-áulio da lição 12 foi João 14, 26, que foi uma promessa para os discípulos, que se cumpriu no dia de Pentecostes. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Isso era os discípulos. O Espírito Santo se tornou real e presente na vida da igreja. E hoje, Ele faz você lembrar tudo aquilo que você estuda na palavra do Senhor. Como é que está a sua vivência com a palavra de Deus? Como é que está a sua experiência com Deus, que é Consolador? E na lição 13, que foi no domingo passado, que eu acredito está bem novinha ainda na sua cabeça, a lembrança, estivemos falando sobre o Deus, que é vida eterna. E aí, nós temos um alvo. O alvo é estarmos eternamente na presença do Senhor. Nós temos uma esperança de que iremos habitar eternamente com o Senhor. E durante o estudo de número 13, Deus é a vida eterna, estivemos falando há algum tempo a respeito do Mateus capítulo 25, quando vimos ali Jesus falando como será a sua vinda. E Jesus dirá alguns vinte benditos do meu Pai e o próprio Jesus, como justo o juiz irá dizer a outros apartais-os de mim malditos para o fogo eterno. Se quer ouvir vinte benditos do meu Pai, busque o Senhor, tenha uma experiência de conversão e salvação com Cristo Jesus. Porque a partir da nossa experiência de salvação com Jesus, a partir do momento que estamos caminhando com Jesus, nós vamos fazer as coisas boas. E aí então, meus irmãos, durante todos esses domingos, estivemos falando sobre a onipresença e estivemos pensando sobre a onisciência, sobre a onipotência, sobre a unidade a um só Deus. Deus é único e se manifesta na vida dos homens através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos sobre o Deus que é eterno. Falamos do Deus que é imutável, que não muda. Então, como é que está o seu relacionamento com Deus, como é que está a sua caminhada com o Senhor. Tivemos uma oportunidade maravilhosa e eu lhe sugiro, guarde a sua revista, faça uma revisão de vez em quando, reveja os atributos do Senhor, vá para a Bíblia, para os textos que foram selecionados e veja quão grande é o nosso Deus. E Ele é único, Ele é grande, Ele é único, Ele é poderoso, Ele é amor, Ele é justo, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é consolador e Ele é vida eterna. Que o bom Deus, do qual continuaremos falando a partir do profeta Isaías no próximo domingo, possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família, manifestando de graça e misericórdia sobre a sua casa. Que sejamos instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor, que possamos brilhar a luz de Cristo através da nossa vida, para que as pessoas através dos nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes, glorifiquem o Pai, o Pai eterno. Que Deus abençoe você. Oremos ao Senhor, agradecendo pela oportunidade e pela liberdade que temos de estudar a palavra de Deus. Oremos. Obrigado, Pai de amor, por essa manhã. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade de estarmos na sua presença neste dia. Uma festa de graça e misericórdia sobre cada familiar, sobre cada pessoa que está junto conosco nesta manhã. E que o teu cuidado, o teu amor seja real na vida deles. E que, independente das circunstâncias, eles possam testemunhar que caminham com Deus, que são filhos de Deus, que têm experiências diárias com Deus e que têm intimidade com o Senhor. Obrigado por esses momentos maravilhosos que tivemos na sua presença. Obrigado, Deus, pelos momentos que haverão te vir, porque sabemos que na tua presença são maravilhosos, são tremendos, são grandiosos os momentos que podemos passar diante de ti. Abençoe, Pai de amor, a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro na sua liderança. Abençoe, ó Deus, cada ministério desta igreja e que, durante todo esse dia, dia separado e dedicado para ti, possamos ser bênçãos nas tuas mãos. Pois aqui estamos não porque tenhamos mérito, mas no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, até o próximo domingo na Escola Bíblica Dominical e espera só um pouquinho que daqui a pouco vamos começar com o nosso culto matinal. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.